Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará promove durante o mês de agosto várias atividades em Fortaleza e em municípios cearense, em alusão ao Agosto Lilás, mês que tem o objetivo de conscientizar sobre o combate à violência contra a mulher no Brasil. A campanha busca ainda reduzir esse tipo de crime e garantir acesso à informação às mulheres que procuram ajuda para sair de uma situação de violência. A coordenadora da Procuradoria Especial da Mulher, Érica Praciano, dá detalhes. A Procuradoria Especial da Mulher está realizando diversas atividades no mês de agosto, que é um mês alusivo de conscientização do enfrentamento à violência contra a mulher. Então, aqui na Assembleia, nós iniciamos essas atividades trabalhando a questão da conscientização, a divulgação em relação à Lei Maria da Penha, que completa 18 anos. Então, começamos fazendo essa divulgação, tanto do nosso equipamento, como também da lei, nos setores, nos gabinetes dos deputados e também para todos os funcionários e colaboradores desta Casa. Nós estamos fazendo a entrega dos panfletos informativos com os tipos de violência, com a divulgação do nosso canal de atendimento, que é o Zap delas, como também a equipe fazendo essa conscientização e conversando também com as mulheres, empoderando para que elas possam denunciar qualquer tipo de violência que ela esteja passando. Estamos mais com 10 de atividades já agendadas e também outras em articulação. Eu posso até citar que nós estaremos em municípios como Jericoacoara, fazendo palestras formativas com cooperativas. Também, para além dessa atividade aqui na Casa Legislativa, tem uma equipe em redenção, participando de uma palestra sobre essa temática do enfrentamento à violência contra a mulher, como também iremos realizar formações técnicas, palestras no Porto do Pecém para colaboradores da instituição pública, como também até mesmo em instituições privadas, que é alguns restaurantes que trabalham também a questão do protocolo, não é não. O psicólogo da Procuradoria, Erlito Rabelo, explica sobre o seu trabalho que é voltado para a prevenção do público masculino, focado desde a infância até a vida adulta, em relação à campanha. É fundamental que a gente tenha esse engajamento também, porque na maioria das vezes as próprias pesquisas já mostram que nós que somos agressores. Então é importante que a gente tenha consciência para não se tornar um agressor e sim um aliado ao movimento dessa causa. A gente costuma fazer palestras e rodas de conversas em diversas instituições, desde ensino, como também em empresas privadas, públicas. É uma roda de conversa para a gente trazer as questões culturais que a gente tem costume, enquanto homem, de acabar reproduzindo e principalmente a gente começar a perceber que a gente não pode mais continuar sendo dessa forma. Para os homens que já continuam tendo falas e comportamentos machistas e patriarcais, a gente precisa repensar e deixar de agir dessa forma. E os homens, como os crianças e adolescentes que não têm tanto hábito assim, não se tornar um quando se tornar um adulto. Não se tornar um homem que seja um agressor ou que tenham falas e comportamentos que reverbere nessa conduta. A Procuradoria Especial da Mulher está presente em 137 municípios cearense, com ações e projetos voltados aos direitos das mulheres pela igualdade de gênero e o combate a todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. Na LESSE, uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, advogadas, assistentes sociais e outros profissionais fazem um atendimento especializado às mulheres vítimas de violência, de forma presencial ou forma virtual, pelo canal de atendimento Zap delas. 85-998-14-0754 Silvio Augusto, da LESSE-FM